Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, acabou aí a sexta temporada, beleza? E o que aconteceu? Ficou bastante itens aqui desta temporada, desta sexta temporada Bastante mesmo, tá? Tem gente que tem muito mais, tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, decidi trazer este vídeo aqui para conversar com vocês Dar umas dicas aí para a Kefir, né? Vamos ver se ela consegue aí, o que ela vai fazer com isso, né? E antes de começar o vídeo, eu gostaria de mandar dois salves aí para dois inscritos aqui no canal, tudo bem? O primeiro salve vai para o RushadorBR, ele mora em Sergipe, ele comenta em todos os vídeos, tá? Em todos os vídeos ele comenta, um grande salve aí, tamo junto e valeu por sempre aí acompanhar o canal, tá? Tamo junto, cara! E o próximo salve vai para Gabriel Rodovico Ribeiro, também tá sempre comentando aí nos vídeos aí, beleza? Eu agradeço muito aí que vocês sempre compareçam aí nos vídeos aí, deixe a avaliação, deixe seu comentário Porque isso é muito importante aí para o canal crescer, tá? A gente já tá aí com, se eu não me engano, 3 mil inscritos, tá? Só até agradecer aí a vocês e a todo mundo que sempre apoia o canal E se você gostaria de salve no próximo vídeo é só deixar nos comentários aí, beleza? Que eu vou marcar aqui e vou fazer sempre esse mesmo esquema, dois salves por vídeo, tudo bem? Então, deixe nos comentários aí e vamos conversar um pouquinho sobre esses itens aqui, beleza? Primeiro, tá galera? Não jogue esses itens fora, tá? Isso é meio que óbvio, né? A gente não tem que guardar esses itens aqui da temporada, beleza? O que pode estar acontecendo com esses itens aqui? Pode ver que esses óbvio, esses aqui, eles já vieram lá do Forte Moss, né? Esses aqui, ainda tinham os guardados, esses aqui eles não sumiram Aí agora daquela temporada lá que teve da aldeia, não era da aldeia abandonada lá Do zumbis lá, mano, o primeiro que jogava aqueles ácidos no chão lá e tirava a nossa energia Esses óleos aqui, eles são dessa temporada, porém, os que eu tinha sumiu, tá? E as ferramentas infectadas também Se você não sabe do que eu tô falando, vai ter vídeo aí no canal Com essas armas aí, eu testando elas, eram as armas muito boas, tá galera? Então, o que provavelmente vai acontecer aqui com esses itens, tá? Na sétima temporada aí que tá por vir, alguma coisa vai pedir eles, tá? A gente vai poder trocar, a gente vai usar eles, tá galera? Eu não espero que esses itens sumam, tá? Que nem é o que aconteceu com esse olho aqui, tá? Na temporada passada Que a gente consiga tá utilizando esses itens aí na sétima temporada Ou, a minha opinião, tá? O que deveria também acontecer Esses itens aqui, por exemplo, existir uma ferramenta de troca, tá? Por exemplo, a gente tá... vai... duas moedas... cinco balinhas dessa daqui A gente consiga trocar por uma moeda, né? Uma moeda dessas aqui, ó, tá? Essas moedas aqui, beleza? Ou, sei lá, a gente trocar por algum item especial aí Tipo, cinco dessas aqui a gente consegue trocar por barra de aço Ou tiver um sistema de troca, tá? Algum cachorro raro ali, alguma coisa que a gente possa tá... Aparecer alguns... sei lá, uma caminhonete, né? Que nem naquele lá do Forte Moss Onde a gente coloque os itens ali E a gente vai o pano, né? Uma barrinha E a gente consegue pegar uma premiação com isso, né? É o mesmo esquema aí Ou cada determinado item aí que... Que a gente consiga trocar Pedir é uma coisa diferente, tá? Por exemplo, eu tô dando exemplo aqui Pode ser outras coisas, tá? Tipo, um chapéu novo Vai precisar de seis velas E três balas dessa, entendeu? Aí um... Uma estátua, sabe? Aquela estátua lá que tinha Que a gente... É... É um... Estátua não É aquele manequim, né? Que você coloca na base Que só algumas pessoas tinham É só tem os antigos mesmo Eu mesmo não tenho esse daí Que você pode colocar a sua armadura Suas coisas nesse daí Por exemplo É... Dez dessa, dez dessa, dez dessa Você consegue trocar por uma estante Ia ser bem interessante Que a gente ia ter alguns itens aí a mais E ia... Eu não sei o que realmente vai acontecer Eu... Tá mais provável Que eles utilizem isso aí Numa próxima temporada Isso que eu tô falando De sistema de troca aí É... Realmente não vai acontecer Mas é uma dica aí Que mais pra frente Eles pensam um pouco Em fazer um sistema desse, né? Que a gente consiga É... Exclusivo Não precisa nem ser uma temporada Né? Tipo... Ou uma temporada breve, né? Que a gente pega Pega alguns itens assim Por exemplo Na sétima temporada Se foi esse aí mesmo Que eles foram fazer, né? De... A gente conseguir utilizar Esses itens aí Nessa própria sétima temporada A gente conseguir aí Pegar alguns itens, tá? Que a gente não consegue utilizar Em lugar nenhum Aí a gente guarda Que nem aconteceu isso daqui Quando acabar a sétima temporada É... Até sair a oitava, né? Até sair a oitava temporada lá Que vai ter o... Um... Um tempo aí, né? Pra eles poderem estar lançando a oitava Lançar um... Um pequeno lugar assim Um aldeia Um negócio Que tem uma caminhonete lá Que você possa estar indo Trocando itens lá Entendeu? É... Dá pra fazer isso também, tá galera? Então comentem aí Que vocês... É... Que vocês acham Seria legal isso, entendeu? Porque por exemplo Acabou a sexta temporada O jogo tá parado O jogo tá parado Por exemplo Esses itens aqui É... Tivesse um... Abrisse um local aí Até a próxima temporada Por exemplo Uma semana Duas semanas Entendeu? Dez dias Ficasse um local lá Que a gente pudesse Estar trocando esses itens aí E um determinado tempo, né? Por exemplo Você só poderia ir lá Depois de um dia Depois de dois dias Que nem um bunker Alguma coisa assim Mas que a gente consiga Estar trocando Esses itens aqui E até adquirindo mais lá também, né? Cada dois dias Deu a reiniciada Vem alguns itens ali E depois suma Quando chegar A próxima temporada Então ia ter coisas assim Pra gente poder estar fazendo Ou até pegando Nos próprios mapas, né? A gente tem áreas de farma Bunker B Hotel Colocar algumas coisas No hotel lá também, né? Que a gente pode Não muito, né? Porque senão Mas pra gente poder estar trocando ali, né? Tipo Uma barra de aço Pilha Coloque esses itens assim E troque por alguma coisa Útil aí Para a sua base Tudo bem? Então comenta O que vocês acharam E daí Comenta a opinião de vocês também Que é muito importante Porque com a opinião de vocês Eu vejo Leio todos os comentários Respondo todo mundo A gente consegue aí Dialogar Entender um pouco mais Sobre a mente Da Kefir Tudo bem? Então se assistiu até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Marque as notificações E eu te espero aí No próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!